Bom tudo meu povo, eu sou Cilinha do canal Cilinha de Tudo um Pouco e estou fazendo esse vídeo a pedido do Chico Abelha porque ele diz que ama o cuscuz simples que eu faço aqui na minha casa, do meu jeitinho e para mim é um orgulho atender esse pedido e vamos para a receita porque esse homem é de Deus e ele merece simbora gente, vamos acompanhar mãos limpas, tudo pronto aqui, agora vamos dar início a nossa receita do cuscuz simples que eu faço aqui na minha casa que o Chico Abelha ama comer, então vamos preparar, aqui já está o sal, a massinha já botei aqui para adiantar vamos molhar, preparar, gente é tudo muito simples, nada de complicado, certo? é um cuscuz o mais simples de todos então Chico, você adora esse cuscuz, eu vou fazer especialmente para você, com muito carinho tá bom? e já agradecendo a sua atenção para comigo eu vou molhar aqui, vou deixar ele por algum tempo, até que a massa enche enquanto isso gente, o fogo já está feito, certo? olhadinho aqui, rapidinho e aqui ele vai ficar, olha aqui aqui está o leite do coco já pronto, certo? o pano de molho aqui, com as gotinhas de vinagre para colocar porque eu vou fazer, gente, o cuscuz na tampa da panela de barro detalhe, na tampa da panela de barro, então o pano tem que estar limpinho de molho que é para a gente poder botar a panela já está aqui, gente eu vou fazer nessa panela, certo? ó, vou botar nessa tampinha e aqui eu vou fazer o cuscuz não sei se vai dar certo, porque a panela está já é velhinha e ela está com rachão então se, durante a gravação, ela abrir então a gente vai ter que fazer de outra maneira mas, querendo Deus, que tudo dê certo tá bom, Chico? então, vamos para a receita aqui está o fogo a todo vapor, Chico, a abelha olha aqui, ó meu fogãozinho de carvão que eu amo, viu? e a nossa panela aqui eu agora vou botar água no fogo enquanto isso, a massa do cuscuz vai ficando aqui no ponto, certo? e aí, a gente volta para preparar o cuscuz para você ver como é que eu faço tá bom? vamos lá então, meu povo, tive que mudar aqui, ó passar para essa bacia porque a massa, ela inchou e onde eu tinha colocado, ficou pequeno então, coloquei aqui para a massa ficar mais à vontade aqui está o leite e agora vamos dar o processo tá bom? o pano já está aqui vamos dar o processo a água ó está todo vapor aqui já já vou arrumar na tampa e vou colocar para vocês verem como é tá bom? vamos lá olha, meu povo vou arrumar aqui, ó vou tentar arrumar aqui nessa tampa da panela de barro, viu? vou tentar fazer aqui, gente eu gosto muito de panela de barro eu vou só um minuto porque mais lindas, ó aí não, não quer melhor olha vai arrumando assim, certo? a panela de barro ela é muito favorável para a gente fazer as comidas porque não tem nenhum perigo já o alumínio oferece, né? então olha certo? vamos arrumar aqui todinho lógico que tem que derramar um pouquinho vamos arrumar e eu volto já com vocês botando o pano para botar no fogo, tá bom? olha, gente já está aqui, ó a gente não encarca muito a gente deixa a massa à vontade e aqui eu vou botar esse pano que está higienizado certo? e vou fazer isso aqui, ó eu vou amarrar certo? arrochar ele bastante vou amarrar ele aqui para que possa ficar o cuscuz bem arrochadinho o tempo de cozimento, gente eu não sei porque eu não tenho assim um tempo certo porque como ele está aqui no pano e na panela de barro você não pode estar vendo como na cuscuz ele então eu vou deixar aqui mais ou menos uma meia hora e aí eu volto com vocês mas deixa eu tentar amarrar aqui direitinho, tá bom? porque esse não está muito certo, né? mas eu não vou mais mexer olha só então olha só como é que está certo? agora eu vou colocar aqui, ó certo? e aqui ele vai ficar até cozinhar quando ele cozinhar eu volto com vocês porque a gente não pode estar olhando certo? até já então Chico Abelha enquanto o cuscuz está no fogo eu vim aqui te mostrar uma coisa olha pra isso o landuar que em muitos lugares se chama gererê aqui é landuar foi presente da minha amiga Vera Cruz ela me deu pra me pescar já pesquei várias vezes com ele tanto que rasgou aqui eu gosto muito de pescar porém não sei mas gosto então esse é o meu landuar de pesca que já tenho histórias com ele, né? então é isso que eu queria te mostrar meu landuazinho presente da minha amiga Vera bom meu povo rapidinho vou falando pra vocês que a gente pode sim plantar mesmo quando a gente não tem espaço certo? fui plantando algumas coisinhas pouquinhas mesmo aqui numa sala que está interminada que a gente começou e não terminou e eu fui trazendo aos poucos umas plantinhas pra cá e tá dando certo então gente vem na minha cabeça bolar um projeto projeto esse de nome Minha Planta no Youtube certo? o projeto Minha Planta no Youtube partiu daí então onde eu vou gravar as plantações das pessoas elas me chamam eu gravo seja horta ou seja plantas ornamentais e aí eu apresento boto no projeto e mostro pra todos pra todo meu povo que as pessoas tem sim como plantar em casa mesmo sem ter espaço gente descobri um método maravilhoso de você ter sua horta em casa mesmo quando você não tem espaço em sacolas plásticas é meu povo como assim Silinha em sacolas plásticas é sim em sacolas plásticas você consegue sim fazer todas as suas plantações o que você quiser plantar em sacolas plásticas conheci um moço que apresentei a plantação dele a horta dele inteira nossa até batata doce ele estava plantando em sacolas plásticas tem o tomate já estou comendo tomate daqui posso mostrar pra vocês que eles já estão amadurecendo aqui ó certo enfim são poucos mas eu já estou colhendo viu gente é isso aí então é isso aí o cantinho do cantinho da alegria estou apresentando pra vocês é isso aí Chico abelha espero que você goste é um prazer estar aqui então meu povo voltando do cantinho da alegria já apresentei pra vocês agora estou apresentando os meus peixinhos que estou criando simplesmente um rapaz passou vendendo na porta e eles vieram vivos e eu não tive coragem de comê-los daí ele me falou que eles eram de água doce de viveiro se eu botasse numa caixa d'água eles sobreviveriam e aí eles estão vivos já um mês eles estão aqui ó boto ração aqui na caixa d'água e eles estão ó água descendo aqui um pouquinho e eu ligo aí depois paro ligo paro e aí estão meus peixes o nome dele é panga são os peixinhos peixinhos nada eles são imensos é porque vocês estão vendo assim mas eles são grandes então é isso aí agora gente vamos lá para o cuscuz acho que já está pronto vamos ver bom meu povo olha aí o fogo agora nós vamos tirar para ver como é que está este cuscuz dependendo da situação nem tiro dessa tampa viu já boto leite e coco aqui mesmo então agora vamos ver como é que está olha aí meu povo desconsidera qualquer barulho que não tem jeito viu o barulho aqui é só o que tem olha aí como é que está nosso cuscuz olha só Chico Abelha conseguimos a panela de barro fiz na panela de barro em homenagem a você meu amigo por quê? porque você é muito especial e uma receita especial para uma pessoa especial tem que ser no capricho olha só aqui está o nosso cuscuz fiz na tampa da panela de barro anote aí cuscuz simples na tampa da panela de barro viu e aí essa panela de barro só use em ocasiões especiais sendo você um homem muito especial aqui está o nosso cuscuz ok sei que você gosta muito vamos ver como é que ele está eu vou regar aqui mesmo não vou mexer com ele para que ele não fique eu tenho medo que quebre então vou regar ele aqui mesmo já que a tampinha é fundinha certo então vou regar aqui mesmo e aí já já a gente vai experimentar o nosso cuscuz tá bom então vamos agora regar o nosso cuscuz eu vou abrir um buraquinho aqui no meio lembrando falando para você viu Chico a origem desse ó está vendo a origem desse cuscuz aprendi com a minha mãe ela fazia assim certo ela fazia esse cuscuz no pano na tampa da panela de barro para a gente quando éramos criança certo perceba que o leite está sumindo por isso eu vou regar aqui mesmo não vou botar em não vou botar em outra vasilha olha só ele está bem firme tá bom porque o cuscuz na tampa a gente não pode estar olhando se ele está bom ou se ele não está a gente tem que acertar o ponto e pronto então aqui está ó você queria saber a origem receitinha da minha mãe certo então é isso aí agora vou esperar o leite é encharcar ele para a gente já saborear o nosso cuscuz e você vai saborear junto comigo porque você é especial ok meu amigo muito obrigado muito obrigado pelo respeito que você teve comigo pelo carinho a consideração de me pedir essa receita para mim é uma honra então é isso já te agradecendo muito que Deus abençoe vamos provar então meu querido Chico Abelha vou tirar aqui não sei não sei olha sem muito sem muito fricote lógico que ele está muito fofinho por causa do leite então natural que ele se quebre tá bom então ele quebrou aqui mas comigo não tem essas coisas né olha esse pedaço vamos ver como é que está o cuscuz pensou que era para mim não esse pedaço é para você Chico é para você experimentar que é o cuscuz que você ama comer você falou que ama esse cuscuz aqui que eu faço desse jeitinho então esse pedaço é seu vou colocar ali com uma xícara de café esperar para você me comer aqui em casa comigo esse cuscuz tá bom eu vou experimentar o meu por desencargo de consciência mas esse aqui é o seu viu meu amigo muito obrigado por tudo desculpe algum barulho é inevitável aqui perto da rua mas isso aqui é o seu fiz na panela de barro em homenagem a você porque você é especial e eu só uso minha panela de barro em ocasiões especiais ela está quebrada no fundo eu rezei para tudo dar certo pedi muito a Deus para ela aguentar e ela aguentou firme e eu cozinhei aqui tá bom então esse é o cuscuz que eu fiz para você Chico Abelha que gosta muito desse tipo de cuscuz do jeitinho que eu faço aqui receitinha da minha mãe então esse é o seu vou deixar aqui tá bom vou deixar aqui e vou botar um cafezinho para você e já já eu vou experimentar o meu vou colocar um cafezinho aqui para você olha assim ó cafezinho certo então aqui o seu café aqui o seu cuscuz estou aguardando você vir aqui na minha casa comer o seu cuscuz eu vou experimentar o meu mas comer mesmo só quando você chegar tá bom então fica aí ó aqui é para você ainda vou falar uma coisa para você depois de tudo isso aqui mas o cuscuz seu está aqui tá bom então agora eu vou experimentar mas eu vou esperar o meu amigo vir comer o dele aqui comigo gente valorize mais a louça assim panela de barro a comida parece ficar bem mais deliciosa Chico você vai gostar você sabe que é bom ó gente é muito bom o coco ele dá um sabor todo especial o cuscuz ficou delicioso glória a Deus foi um sofrimento muito grande para fazer era barulho tudo conspirava contra mas graças a Deus concluí então vou encerrar aqui e vou falar e volto para falar com você viu Chico então Chico abelha eu vim aqui te agradecer foi um prazer e uma honra fazer essa receitinha para você fazer o cuscuz do jeitinho que você gosta na panela de barro de um jeitinho todo especial quero te dizer que me sinto honrada orgulhosa e muito feliz de ter participado de ter feito essa receita para você espero que você goste desculpe qualquer ruído qualquer coisa que é inevitável e quero te dizer que você é um homem de Deus é um homem de luz é uma benção você sim é um gigante de coração então por isso eu fiz esse mimo da panela de barro porque você é um homem de Deus então quero te dizer que você é orgulho para nós que somos que fazemos parte do Youtube então para você todo o meu respeito toda a minha dedicação meu carinho a você toda a minha gratidão mas eu não poderia terminar esse vídeo se antes dizer uma coisa para vocês quero agradecer a todo o povo que acompanha Chico Abelha e ao próprio Chico Abelha que Deus abençoe todos vocês que Deus abençoe ao Chico Abelha e uma coisa para falar para vocês para finalizar mesmo bom tudo meu povo vejo que eu estou é feliz ô Silinha muito obrigado por esse cuscuz olha estava uma delícia comi foi com muito gosto viu menina eu gosto das coisas simples você acertou você fez na panela de barro estava maravilhoso não sei nem o que falar agora esse café como é que você fez tinha que ensinar a receita também do café você só mostrou o café lá e botou para a gente tomar tinha que mostrar também como é que faz menina estava muito legal adorei seu vídeo adorei o carinho que você passou para a gente pelo vídeo gostei do seu projeto minha horta no youtube também muito legal e você sabe o que eu gostei mais de você foi da sua simpatia e de você quando eu falei que podia fazer um vídeo para o meu canal você me pediu eu expliquei para você como é que faz e você falou assim olha Chico eu não estou nem pedindo inscrito para o meu canal só o prazer de estar fazendo essa receita para você já é suficiente eu achei isso muito bacana né então gente mas a Silinha tem um canal no youtube eu já botei o link para vocês aí na hora que ela falou do canal dela vai estar na descrição do vídeo dê uma força para ela ela tem uma energia muito gostosa eu acho que o trabalho dela pode crescer muito sabe ela está com quase mil inscritos vamos dar uma força para ela ela não pediu gente ela disse para mim que era suficiente só fazer o vídeo eu achei o maior barato Silinha parabéns que você cresça no youtube porque eu acho que a sua missão é espalhar essa simpatia do mesmo jeito que a Alexandrina e outras pessoas fazem aqui no youtube a gente tem mais é que espalhar as coisas boas que a gente tem dentro da gente vamos fazer crescer através de cultivar no coração das outras pessoas tá bom beijo para você e para todo mundo que assistiu obrigado gente ó vou comer outro pedaço de cuscuz viu hahaha hahaha Tchau, tchau.